Precisava agora de beber água. Eu costumo andar sempre com uma garrafa, mas... Loucos é gostar de novas lojas, mas é também gostar das velhas lojas, das coisas velhas, antigas, que já ninguém sabe e nós vamos lá buscar. Loucos também é a nossa cultura, adorarmos a nossa cultura, mas gostarmos ainda mais de adicionar as outras à nossa e fazer uma mistura. Loucos, sim, no fundo somos um bocadinho esquizofrénicos. Esta é a minha opinião, somos um bocadinho esquizofrénicos. Desculpa. No fundo somos todos um bocadinho esquizofrénicos, porque quando dizem mal de nós, nós, ah sim, somos uma porcaria. Quando dizem bem de nós, é, somos os maiores. E no fundo é isso que eu quero, é sermos sempre os maiores e aproveitarmos o porquê de sermos os maiores. Sermos loucos. Um bocadinho esquizofrénicos. Loucos é sentarmos no chão, sentarmos na calçada e aproveitar o sol, os 260 dias de sol que temos, que mais ninguém tem. Loucos é... É?